Olá meninas, tudo bem? Nós voltamos com mais um vídeo da nossa Black, agora com blazers pra vocês. Precinho fixo, 20 reais, muitos blazers lindos e também mais à noite outras novidades. Pessoal, lembrando vocês que nossos vídeos não estão subindo no YouTube, tô gravando eles de novo, vamos ver o que rola, né? Vamos lá, graças a Deus. Lembrando que a nossa reserva são 24 horas pelo WhatsApp, fica aqui na descrição do vídeo, 51992425450. Estamos situados em Montenegro, Rio Grande do Sul, a nossa cidade está com a maior cheia dos últimos tempos. Na verdade foi a maior cheia até hoje registrada, muitas famílias debaixo d'água, mas nós estamos aqui pra atender vocês. Já demos uma voltinha, prestamos a nossa solidariedade pra algumas pessoas que conhecemos, né? E viemos aqui, esse domingo foi um domingo ensolarado aqui, mas também começou muito triste, Esse exército está na cidade nos ajudando, nós estamos em estado de calamidade pública. Já foi decretado pelo nosso prefeito, nós estamos sem água no município, né? Foi desligado as bombas, porque as bombas submersas estão debaixo d'água, né? Então, mas vai dar tudo certo, Montenegro vai sair dessa, Deus é grande, né? Como diz o nosso hino aqui, povo que não tem virtude, né? E nós temos virtude, né? E nós vamos conseguir, né? Dizem que a gente faz tudo, né? Gaúcho brasileiro, estamos todos prontos aqui. Ajudamos Mussum e agora é a vez de nós sermos ajudados. Então, bora lá garimpar, blazers lindos. Lembrando que tudo ocorre a princípio, o pessoal tá tudo de acordo, tá? Seguindo o nosso roteiro tranquilo, exceto o YouTube que deu um bug hoje. Vamos ver, se eu não conseguir subir esse vídeo, eu vou fazer vídeos ao vivo. Daí é só blazer, faço um ao vivo só de blazer, depois eu faço um ao vivo só de vestido e vamos lá. Essa é a minha última tentativa de gravar o vídeo. Sabe, vamos começar? Blazerzinho na cor terra, olha só, meninas. Cor areia, desculpa. Bolsinhos na parte da frente. Ele tem elasticidade, como vocês podem ver. E ele, em bingaline, né? Com bastante elasticidade. Ele tem busto de 104 a 118 centímetros. Fechado, tá, pessoal? 61 centímetros de comprimento. Esse aqui tá 20 reais e o código é o 142. Vamos ver como é que vai ficar. Se subir esse aqui, vai ser todos os outros gravados, senão vamos lá ao vivo. Blazerzinho, olha só. Meia manga, animal print da grafite. Olha só que lindeza que é esse blazer aqui. Meninas, bolsinho aqui, ó. Fake na parte frontal. Lindíssimo, ajustadinho na cintura. Esse blazer tem 104 de busto, 64 centímetros de comprimento, 20 reais, código 184. Blazerzinho estampado. Olha que lindo esse estampado aqui. Aqui na etiqueta, diz que ele é 46, meninas. Olha que estampa linda, ele. Manguinha dele, ele é forradinho e ele tem 102 de busto, sempre fechado, tá? Pode, se você quiser, usar abertinho, tranquilo. 59 de comprimento, 20 reais, código 198. Nada como um talco no cabelo e muito menos umedecido, né, pra tomar banho. Vambora. Olha só que lindo esse blazerzinho em malha. Dois bolsinhos na parte de baixo aqui. A parte de trás dele é só em rendinha. Esse blazer aqui tem busto de 102 a 112 fechado. 58 centímetros de comprimento, 20 reais, código 133. E vem promoção de vestido na sequência, né? Olha esse blazer em linho, gente, alongadinho esse aqui em linho. Olha só que lindinho. Manguinha dele em linho, tá super em alta agora, hein? Bota ele com uma bermudinha, um tenizinho branco. A blazer tá com tudo, né? Esse aqui tem busto de 96 centímetros, comprimento 61 centímetros. Na black, 20 reais, código 163. Blazer preto, olha que lindo esse blazer preto, bem estruturadinho, meninas. Lindinho, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ele tem uma texturinha, ó, se tu consegue identificar que lindo que ele é. Esse aqui tem a ombreirinha pra dar mais estrutura, hein? E ele tem busto 96 centímetros, comprimento 62 centímetros, 20 reais, código 207 aqui na black. Não esqueçam de curtir o vídeo, deixar o like. Lembrando, meninas, que quem comprar na black tá concorrendo a um jogo de facas, a Tramontina. E tem brinde surpresa... Brinde surpresa pra quem deixar comentários aqui no vídeo. Olha esse rosê que divo, meninas. Olha só a blazer em alfaiataria, olha a promoçãozinha chegando. Diz na etiqueta que ele é tamanho G. Olha esse detalhe dele aqui, ó. Em metal na lateral. Lindo, lindo, lindo. Divino. Essa linda, essa aqui. Ela tem 104 de busto, 60 de comprimento, 20 reais, código 218. Os vídeos estão sendo bem acelerados, né? Em virtude pra não roubar muito tempo pra vocês. Olha esse blazer estampado em jacar. Olha que coisa linda, cheio de margaridas. Olha só que blazer lindo. Ele aqui também é texturizado, ó, meninas. Também tem uma texturazinha aqui, como vocês podem ver, em margaridinhas. Esse blazer tem 92 de busto, 58 centímetros de comprimento, 20 reais, código 151. Vamos pro próximo. Um vermelho, olha que lindo. Estruturadinho também, vermelho, alfaiataria pra vocês. Olha que lindo esse aqui. Bolsinho fake. Forradinho. Olha que charme que é esse blazer aqui. Vamos pras medidas dele. 106 de busto, 63 centímetros de comprimento, apenas 20 reais e o código é 209. Bora curtir esse vídeo, bora compartilhar, que tem muito mais coisas vindo por aí. Agora a laranja. Olha só esse blazer laranja. Lindo, lindo, lindo. Gente, tá amassadinho. Não deu tempo de passar, me desculpem. Forradinho na cor laranja. Cor do verão, hein? Um vestido longo, laranja, com ele por cima. Show de bola, hein? Busto de 90 a 94, ele tem elasticidade, é bengaline. Comprimento 58 centímetros, 20 reais, código 168. E vamos que vamos, né? Outro na cor areia. Olha que lindo esse aqui em bengaline, meninas. Bolsinho, ó. Fake na parte de trás. Dois botões na parte da frente. Lindo, lindo, lindo. Essa aqui é uma peça nova, ponta de estoque, hein? Esse aqui tem busto de 92 a 98 centímetros, comprimento 59 centímetros, 20 reais na black. E o código pra garimpa é o código de número... Tarararão! 171. Vamos pro marrom mais alongado. Olha que leandro esse marrom aqui em Oxford. Olha que maravilhoso que ele é. Marronzinho, dois bolsinhos frontais, como vocês podem ver. Esse lindão aqui tem busto 124. Olha o plus size daqui, hein, meninas? Comprimento 72 centímetros, 20 reais, código 206. E olha, eu tô acelerada, vou fazer um vídeo em meio de 10 minutos, mas... Amarelinho! Mas olha que bengaline amarelinho pra vocês. Olha que lindo esse blazer aqui. Amarelo em bengaline, lindíssimo. Esse blazer tem busto de 88 a 106 centímetros, comprimento 54 centímetros, 20 reais. E o código é 174. Vamos pra andar Anselme no tamanho GG aí, meninas. Anselme no tamanho GG. Olha que coisa tão linda esse. Estampado com estampa floral, bolsinho na parte da frente, olha ali. Marquinha pra vocês Anselme na promoção. Olha que lindo que ele é. Apenas 20 reais e ele tem as seguintes medidas. Busto de 102 a 108, comprimento 64 centímetros, 20 reais Anselme pra vocês, código 159. Estão gostando? Estão gostando da promoção? Estão gostando dessa dinâmica de vídeo? Vamos pra outro. Olha esse verde com preto, gente. Olha que coisa tão linda. Esse aqui em jacar também, olha. Ele tem textura, vocês estão vendo aqui a texturinha. Verde com preto, animal print. Olha que coisa tão linda. Tem bolsinho fake aqui na parte da frente. E tem as seguintes medidas. Vamos lá? Busto de 106 a 112 centímetros, comprimento 62 centímetros, apenas 20 reais e o código é o 194. Então, meninas, vamos ver se esse vídeo vai subir. Se esse vídeo subir, vou todos os gravados. Se não, vou chamar vocês ao vivo aqui, tá? E assim vai ser por diante até nós fecharmos os nossos vídeos programados para hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Minha gratidão por vocês que assistiram os vídeos conosco. Peço pra vocês que façam muitas orações. O pessoal aqui da nossa cidade está precisando de muitas orações. Estamos com bastante famílias desabrigadas. Quem for aqui da região, quem quiser fazer doação de alimentos, de imóveis, me proponho a estar anotando, né? E procurar alguém que possa fazer, recolher isso. Até porque, na verdade, a gente precisa primeiro esperar que o rio baixe, né? Que essa enchente baixe para poder realocar essas pessoas no local. Mais em mantimentos, cobertas, roupas, toalhas, lençóis. Quem tiver, quiser doar aqui do bairro, a gente pode marcar. Eu vou atendo sempre. Vocês sabem que eu trabalho de porta fechada, né? Aqui, mas a gente pode marcar. Vocês podem deixar aqui que eu levo até o ginásio, né? Que tá sendo... o pessoal tá acolhido lá no Domingão, no Centenário. Fico à disposição. Pra quem quiser fazer essa doação, me chama lá no WhatsApp. A gente marca certinho. Quem quiser que vá buscar também. Gente, tem que nos solidarizar, né? Vou separar algumas peças de roupa aqui também, até da Black. Vou tirar e vou levar pra esse pessoal, né? Porque o pessoal tá sem nada, né, pessoal? Tá sem nada hoje aqui. Mas então, quem quiser ajudar, estamos aí. Peço que vocês orem por Montenegro, cidades vizinhas. Tem muitas cidades aqui ao nosso redor. Foi muito feio as nossas últimas chuvas. Causou muitos danos. Tanto pra Montenegro, como pra outras cidades, né? E vamos à luta, né, pessoal? Gratidão. Um feliz domingo pra vocês. Nunca esqueçam. Vocês estão no Dona Zilda, mas pra nós. Vocês são simplesmente bárbaras. Vamos lá, meninas. Vivemos um dia de cada vez. Darmos pequenos passos todos os dias. Sempre, sempre, sempre. Nos permitir sermos felizes. Um forte abraço. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.